A receita de hoje é uma deliciosa torta de frango gelada. Isso mesmo, torta gelada. Vem comigo? Vamos começar fazendo o frango. Vamos colocar um pouco de azeite, alho e a cebola. Refogue bem o alho e a cebola. Vamos colocar o frango já desfiado. As azeitonas, o tomate e o coente. Vamos ajustar o sal, o molho de tomate, uma colher de requeijão. Vamos deixar por dois minutos aqui, enquanto vamos fazer o creme de milho. Colocar no liquidificador o leite, o milho, uma pitada de sal e pimenta do rei. Vamos bater. Acrescente o creme de milho no frango e deixe no fogo por mais três minutos. Cobriu uma forma com papel filme, vamos colocar os pães. Coloca um pouco do requeijão, um pouco da cenoura, uma camada do frango, uma camada do purê. Vamos colocar outra camada de pão, requeijão, cenoura. O frango, outra camada do purê, a última camada do pão e vamos levar à geladeira por uma hora. Vamos colocar o resto dos ingredientes. Espalhe bem. Coloque a patata palha na lateral. Vamos decorar com cenoura. Está pronta a nossa torta salgada. Ah, não se esquece de se inscrever no canal. Deixe seu like, deixe seu comentário, ative o sininho para receber mais receitas como essa.